Fala galera, belezinha? Ué, vocês não tão me vendo? Ai que a câmera não mostra, eu tô aqui no canto, aqui embaixo, aqui ó Oi, tudo bom? Seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo daqueles que vocês me pedem muito pra fazer de batalha de rima E hoje um pouco diferente, mas também não tão diferente assim O que que eu mais gosto nessas batalhas é quando a resposta é engraçada e ao mesmo tempo humilhante Tipo, bagulho muito criativo que você fala Caralho, como é que o cara pensou nisso, começa a rachar o bico e ao mesmo tempo o outro foi humilhar É muito bom E aí eu peguei a seleção de vídeos aqui de respostas engraçadas em batalha de rima E a gente vai ver junto Então já vai deixando seu like aí Deixa bastante like, tá? Porque os vídeos de batalha de rima tão caindo um pouco Então se vocês pararem de gostar, eu vou parar de fazer Importante então deixar o like Vou colocar o meu fone de reactor aqui brasileiro, né? Deixou seu like aí? Não custa nada, ó Só clicar no joinha, vai ficar azulzinho Vai ficar bonitinho também A tela fica mais legal Se inscreve no canal e vamos lá Respostas engraçadas em batalha de rima Vamos lá então, sem muita rolação Play em Oh, oh, oh Ó, não conhecei não Não conhecei não Esse aí também não Acho que é antiga essa batalha, né? É muita emoção É muita emoção Mas o coração quase dá em parto A merda que deu foi no dia do teu parto Da liga Essa parada O teu parto foi habilitado de cagada O meu médico Por isso nasceu por cara de papel higiênico O neck é bom. Pegar um regate igual eu. Entendi. Entendi. Ah, muito bom. Eu mesmo fiz minha raiz. Caralho. Moleque bravo, hein. Pô, essa bateria é da hora, mano. Os dois são bons. Como que tu não faz raiz onde tu fica em pé no chão, abre um buraco. Mano. Pô, ele é bom, mano. Já é um buraco, afinal, essa porra aí é vazio. E não é vazio. Sentiu talento é porque tem muito mais espaço pra armazenamento. Então... Eu te ensinar a rimar. Tá tão gordo que é proibido de entrar na arma ponte JK. É, além de burro e burro e burro. Não se alude. É, salve os mamute. Vai, beleza? Essa sessão sem medo. Eu sei como é vir lá da época do gelo. É, cê quer me zoar pra se sentir feliz. Mas a tua camiseta tem que passar do nariz. Tá ligado? Mano, por isso que é rasgada. Melhor você ficar com a boca calada. Comprou minha sopa, sente a lombra. Você é playboy, sua mamãe que compra. Cala a boca, tu é um monte. Toda camiseta trava nas tetas e te vira um top, caralho. Tira a roca, tira o cid bem e volta a tua lombra. É, mano, cê quer me zoar? Aqui na rima, pelo menos minha camiseta não é feminina, tá ligado? Vai se foder, é assim. Vai se foder. Pelo menos a minha camiseta não é feminina. Claro, ele sai de casa vestindo uma cortina. É uma cortina, pensa que bagulho é louco. Caralho. Tem que ter uma sala de contaminação pro gabinete pro teu nariz. Você usa é o rodo. Tá ligado? É. A nova tia, você que começou. Eu que comecei, monstro do museu. Na tua casa não tem rodo porque acabou, fez jeito com o meu. Tenta entender, aqui é treta. Treta não, pro Fernandes é só treta. Não. Não, não. Caralho, muito bom, mano. Mano, como eu nunca fiz essa batalha antes, cara. Vocês nunca pediram pra mim. Já valeu o vídeo inteiro essa primeira batalha. Olha isso, eu tô chorando de rima, né. Não é possível que você... Muito bom, difícil agora superar, mas vamos lá. Olha o boga ali, ó. Do nada. Eita porra, aqui o Odd só tá no moreno, ele tá bugando. Nossa, tá dando minha orelha. Aí, voltou. Vamos fazer um bagulho aqui no proceder. É só pra você parar, pra você raciocinar, que você tem mais disfarçado que muito homem de lá. Eu vou mostrar como é. Eu sou MC Johnny, eu te ganho na feia, tu é a última carta. Boa, neném. Mas só que acaba o baralho, tu é descartada também. Nossa, mano, ruim essa parte aqui. Nossa, bugou minha orelha. Até perdi o clima da Rizal. Mano, aquela batalha lá podia volar pra sempre, né. A primeira que teve. Quatro direto, vai ser um jazz concreto. Pra rimar então cê fica esperto. Ih, vai ser quatro e não vai ser oito. Bola, passo pro pato. Na rima cê é a foi. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no caso. Cinco, seis. Olha só, a drega tá rimando em inglês. Correta, eu não entendi nada. É de enxergar no brinco, tá animado. Sempre palhaçada. Se liga só que eu tô no hit. Oh, motherfuck. Holy shit, senófobia. Motherfuck, you all the time. Os reclines. Os bungs e o pines. Em inglês de paraíba, eu também mando bem. Eu vou te perguntar em inglês. Don't you high, don't you high. Não é o dinheiro trouxe, vai dançar forró. Don't you high, don't you high. De a casa da tio irmã, de a casa da tio arro. De a casa da minha avó, tava chupando meu avô, igual o mirante. Você vem do DF, meu parceiro, pra poder mamar a avô. Eldin é vacilão. Esperou os caras de Brasília soltam a porra, dá um botão. Você passa de chupar uma rola, chupa a rola. Eldin, você é um baitona. Espera aí, eu não estou escutando nada. É Batman, eu te boto e tu volta pra BH. Se você realmente vai, olha só, se eu me engana. Voltar pra BH, porque eu tô hoje, roda a Bahiana. Não dá, olha só, por isso assim que eu faço. Eu vou te aniquilando na rima, só passa, passa. Aqui eu vou fazer nessa trilha. Mas tá difícil escutar. Você nem é da minha família aí. É sem medeirar a tia, me chamou de sapató. Porque eu peguei sua irmã, sua mãe e sua tia. Isso que é foda, né? Isso que é foda. Muito bom, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Você falou da minha mãe só porque eu vou ser chupachota da sua boca. Melhor, sabe qual é a verdade? Os amigos ali, eles nem estão escutando, eles só estão berrando. Olha lá, se liga. Caralho, mutei sem querer, galera. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha os amigos. Olha lá, olha os amigos, olha lá. Olha lá, olha lá, olha os amigos. Olha lá, olha lá, olha os amigos. Esse amigo é muito bom, cara. Ah, voltou. Esse cara é muito bom, mano. Caralho. Gostei. Quem que é esse cara, mano? Quem que são esses dois na real, né? O nariz do Luciano, o cabelo é da Angélica. Olha lá. Ei, ei, ei. Muito bom esses dois. Real, mano. Mano, você é muito fraco quando improvisa. Errou de programa, eu sou o pasto Silva. Eu sou da vida. Se fudeu, tu não se virou nos 30. Vai dar muito, piador. Caralho. Ei. Eu sou o pastor. Você falou que quer ver sangue daqui um pouco. O Johnny se suicida. A vida é que tem que ser merdiçada. Você faz essa cara que não entende nada. Rapaziada, deixa eu te falar. Quer ver sangue? Tira o absorvente e faz ele voar. Pô, ele é moço. Eu achei que era o BMO, mas olha a mina, porque tem o BMO pequenininho também, enfim. Caralho, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Não, o pior é o cara que tá filmando, né mano? O cara se escondeu até de todo mundo isso aqui, ó, pera aí que ninguém pediu pra filmar aqui. Caralho, 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 calma aí galera, passa um pouco o som. Já passou duas rimas, cê não sabe contar, então agora mesmo que eu vou te explicar. Cê falou, veja como o Johnny faz a improvisada e concluiu essa rima. Agora cê vai falar que tá mentindo uma clara lima. Meu papulho é muito rouco, rapá. Eu tentei fazer improvisada, rapaziada começou a gritar. Porque se liga, deixa eu te falar. Do jeito que você é velho, é minha prima sem pena, quer te pegar. Eu que não quiser, é que ele é igual um saci pererê. É igual um saci pererê. Puta que o pariu, é porque a outra perna só vagina engoliu. Caralho, pera aí que eu tô surdo aqui galera. Eu vou ficar por aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Só rir o vídeo inteiro. Dá like aí se vocês tiverem outro. Mano, naquela pegada do gordinho lá e do loiro. Mano, aquele foi muito bom, sério. É nóis rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Valeu, até para o próximo vídeo. Fui galera, tchau. Tchau.